salve galera beleza mais um videozão vídeo de hoje é o seguinte rapaziada tomou aqui fizemos um encontro de carro turbo no bar do zé corolão turbo saveiro g4 turbo minha paraty turbo gozinho g1 turbo tem aqui o que tem um chevetinho turbo tem um classic turbo ali ó vamos descer aqui nosso carro aí desse aqui nosso carro vamos preparando aqui para fazer um racha para ver qual carro mais forte e aí deixa o comentário aí qual vai ser o mais forte na sua opinião o classic o chevette e o golzinho g1 minha paraty turbo o assaveiro g4 né que tem também um corolão ali ó qual será que vai ser o mais forte no racha embora ver aqui daqui a pouco e tá ele pode um clube de motor vai da polícia vai da polícia cuidado vai da polícia isso aí é cuidado vai da polícia vem tu é doido os caras tá voaçando tudo aí ó bagunçando mais não a polícia não vim vai se vim polícia aí esqueça né velho se vim polícia aí para amanhã nosso encontro não é não é um ponto de carro turbo no bar do zé hein esse tá badalado em país tá badalado vamos pegar os carros aqui para dar um rolezinho básico na cidade eu vou fechar o capô do meu carro aqui ó fecha o cara e puro é fecha o cara e puro olha todo mundo tá saindo cortando o giro vou lascar o corte giro também deixa eu tá cortando o giro aqui também então aí na paraty zona turbo e ó você é doido e agora saindo para sair para sair mas ainda não sair não saindo a questão o motor de vocês nós foi parte embora embora hein Bora pro rolê, vai pro rolê todo mundo Saindo pro rolê, né Bora Vamos dar a seta aqui, vamos pegar por aqui Vamos testar aqui os drabos, né O rolêzinho básico primeiro O tanque tá cheio de álcool Agora aqui tá achado no álcool, né, tudo bom, né Cadê o pessoal, tá vindo aí, ó Começou a fechar a fecha, hein Olha aí, ó Marcha, vou liberar o link do grupo pra você reentrar, tá Só entra no grupo se saber fazer gravação, beleza Entrou no grupo lá, não ficar bagunçando, vai ser banido, beleza Então fazer gravação comigo é o seguinte Primeira coisa, você tem que entender a gravação certinha E esquecer, ficar pedindo o servidor no grupo, beleza Aqui não vou gravar o aviso no grupo Explico certinho o que tem que fazer na gravação Porque muita gente entra no grupo Eu explico o que tem que fazer Aí eu pergunto, entendeu, entendi Quando eu vou, entro no servidor O cara faz tudo errado Fica dançando em cima do carro Fica bagunçando, fica batendo Aí é removido do grupo Porque nem removido do grupo Tá reclamando se fez errado Então se eu tô no grupo lá Eu vou falar assim Vai ter gravação, explicar certinho E o cara chega lá no servidor Entrar bagunçando, fazendo coisa errada É banido do grupo, tá Não tem chorador não É banido, já era, não esqueça Não entra mais Bora que bora Então o link do grupo vai tá aí Por apenas uma hora de relógio Depois eu tiro Firmeza Olha aí Bora, bora, bora Bora que boa hora Bora que boa hora Bora racha agora Bora racha, bora racha, bora racha Vou ligar aqui o alerta Ligar o alerta Ligar o alerta Ligar o alerta O racha vai começar daqui O racha vai sair daqui Vou parar aqui no lugarzinho bom Pra mim sair, né Ô, saveiro Segura, saveiro Meu parceiro Alinha o freio, saveiro Saveiro tá com freio ruim, parece Tá alinhado pro racha já Tô alinhadinho aqui pro racha Só esperar os outros jagunços Parar certo, ó E aí, agora é hora da verdade, hein Bora ver qual carro vai ser o mais rápido, velho Bora ver, bora ver Qual vai ser o mais rápido Golzinho é barril, hein Golzinho é barril Golzinho aí não aguenta nem 170, velho Tem o chevetinho também O chevetinho é miserento, né O chevetinho é rápido demais, cara Tem a saveiro 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 tá com sono Tá pesado, tá com sono Então bora ver Tem também o classique, né Faltou o Corolla, mano Cadê o Corolla, velho O Corolla deve estar perdido, ó O Corolla não se perdeu Mas, rapaz Cadê o cara do Corolla, rapaz Cadê o Chorolla Esse dono de Corolla Barril se perdeu, não foi? Mas como é que pode, hein Eita, não consigo entrar no meu carro mais, ó Isso, parceiro, valeu Aí, ó Vamos sair Terceira piscada do farol Inicia o racha, hein Duas Três, bora Ah, não, mano Me fecharam, me fecharam, me fecharam Volta, 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 volta Volta o racha 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 Que deu ruim ali, mano Eu falei lá que não podia Fechar o outro, mano Sem bater Os caras foram embora Foram embora Não foi, foram embora Qual foi? Esperar a volta aqui, ó Esses jagunços saíram fechando Todo mundo, velho Ah, mano Não é desse jeito não, né Quem foi? Voltou O Classic Voltou Não foi Deixa eu ver aqui Só voltou o Classic Não foi Então Bora aí O Classic Bora aí O Classic Já voltou o Classic Bora Parati Verso Classic Eita Parati Tá sem álcool Já, hein Parati Sem álcool Duas Três Bora E aí, rapaziada Parati Verso Classic Quem leva Quem leva Quem leva Abra a pista Abra a pista Que a Parati Tá passando Mano O Classic Parseiro Tá andando 150 Na Parati Ó O Classic Tá no vácuo O Classic Osado Agora Ficou pra trás O Classic Não foi Tá vindo um golzinho G1 Lá atrás Não Golzinho G2 Golzinho G2 Tá vindo lá atrás Tô falando Golzinho G1 G2 Gol G2 Cê tá doido Ó Quase Viu 160 Quase 170 Pra parar Aqui Dá pra ir outro Racha Dá pra ir outro Racha Ainda Cê é doido Ó Ó O rompo Do Classic Viu Um Ó Golzinho G2 Quase não Para o golzinho G2 Bora Outra volta Aqui Bora Outra volta Pra nós E abastecer Bora Que bora É bom Que o carro Tá com pouca Gasolina Que já ajuda Pro racha É menos peso Pro carro O tanque Tá vazio Quanto mais O carro Tiver Mais leve Melhor Pro racha Tô sem sono Não tenho sono Nenhum no carro Cadê Só nós três Mesmo É só nós três Pro racha Cadê os outros Tem mais ninguém Aqui Não Só nós três Mesmo Bora 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 Duas Vamos Vamos que vamos Bora Chevetinha Dizem que o Chevette Corre Né Aqui é Paratizão Na P Viu Pai O Zericord Chevette Passou Amigão Bora Buscar o Chevette Bora Buscar o Chevette Vai Para Aqui Buscar o Chevette Para Aqui Chevette Enxumiu Chevette Enxumiu Vai Para Vai Para Buscando Vai Buscar Vai Buscar Vai Buscar Vai Buscar Buscar Buscou Buscou O Chevette Mano O Paraty Ozada Buscou O Chevette Esqueça Né Eta Essa Corre Direto Posto Direto Posto Direto Posto Direto Posto O Louco Meu Vocês Viu Galera A Paraty Buscou Chevette Mano Esqueça Paraty Zona Paraty Zona De Distância Um Rax De Pouca Distância Agora Vou Desligar Meu Carro Economizar Gasolina Gasolina Não Né Economizar O Áurico Né Economizar O Áurico Bora 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 Rax De Pouca Distância Agora Essa Aqui Eu tenho Muita Chance De Perder Porque A Paraty Ela Tem Mais Final De Saída Um Pouquinho Manca É Igual O Mula Quem Tá Com A Pata Quebrada Bora Para Todo Mundo Certo Aí Rapaz Acho Lugar E Para Acho Lugar E Para Aí Ó Corolla O Chorolão Né Cadê Bora Chebetinho Bora Ver Qual Carro Vai Ser Mais 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 Bora Ver Qual Carro Vai Desenvolver Mais De Saída Né Liga Meu Paraty Funcionei A Paraty Né Uma Piscada Duas Piscadas Três Piscadas Bora Então Os Caras Fui Ligero Sempre Que Coloca Para Piscar O Farol Sai Por Último Vai Para Que É Tá Eta Velho Eta Velho O Classic Mas Atrapalhou Mas Assim Ganhei Mesmo Assim Ganhei Ganhei O Racha Rapaziada O Classic Deslizou Tu É Doido O Classic Perdeu O Controle Atrapalhou O Racha De Todo Mundo Que É Isso Bora Outra Bora Outra Bora A última Para Finalizar Eta Classic Segura Controle Desse Carro Aí Rapaz Rapaziada A Última Deixa E Continuar Assistindo O Vídeo No Canal Mais Diferenciado Do Youtube E Essa Saveiro Ganhou Tá Essa Saveiro Ganhou Saiu Na Frente Falou Valeu Fui Frente